Eu tava assim, vou... Não, bicho, isso aqui, tu dá pra ver se eu tenho... Se você tem, meu amor, se coberta, bota lá aqui na perna, o arquétipo manual... Meu amor, bota lá, bota lá, dá pra botar? Eu vou lá, porque eu fiz um arquétipo do inconsciente coletivo, que eu só fiz... Não, pra mim, só lá, não... Filhão... Eu sou arquétipo letivo, cara, às vezes que é desatualizado, mas desatualizado. É coisa eterna, definitivo, pra mim. Não, hein, cara, eu tô dormindo, eu lembro. E aí, é verdade. Obrigado, obrigado. Eu sou o Marcos, o Marcos, o Marcos, o Marcos, o Marcos... É, dá uma cara. Dá um Marcos, se dá uma... Mas agora a gente vai divulgar uma cara. Ele vai tomar um rendecer no Brasil. Toma então, do Olímpico, sabe que a Raim... Eu lembro desse é o Marcos. Ele só comprou uma... uma casa do Tensitana, né? Aí vai implementar... Marcelinho, o Hugo começou a fazer uma esquisinha de bom. Onde? Mas o que é que a gente conversou, cara? Você... Pois todo mundo quer ser do da porquinha, mas todo mundo ficou bom. O que é que a gente conversou, é o Marcos. É a final da minha mente. Eu tô com o que você vê lá, o outro. Ah, o Marcos, eu tô com o meu. Mas o Marcos, eu tô com o meu. Eu não... Você é meu... É o meu, mas eu sou o inglês, sabe? Não, eu... Você é com o seu nome? Eu não sei... Eu não sei... Não sei... Eu não sei... Eu não sei... O Rônio está com a aura branca ali. O Rônio está com a aura branca ali.